Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico e hoje a gente vai falar das 23 incoerências protestantes a primeira, a segunda, a terceira e a quarta incoerência eu vou resumir em uma coisa só todo protestante se julga infalível na leitura da bíblia mas ao mesmo tempo ele diz que todo homem é falível ora, como é que o cara pode ter esse tipo de incoerência, gente? e por que cada um sendo assistido pelo Espírito Santo tem doutrinas diferentes? e menos a igreja católica sim, a igreja católica é a única que não é assistida pelo Espírito Santo então, gente, se isso der uma baita de incoerência que faz a Babel protestante ou eles dizem que cada igreja deles é uma melhor do que a outra eu não sei o que é se a bíblia fosse tão clara eu acho que não tinha essa divisão tanta protestante mas, gente, a bíblia mesmo fala que ela é dependente da igreja e precisa da interpretação da igreja e ao contrário do que os protestantes pensam foi a igreja católica que montou a bíblia então como é que eles aceitam a autoridade da bíblia no novo testamento e não no antigo? é o cara ser muito incoerente foi a igreja católica através dos seus monges pela enorme veneração que ela tem é que montou a bíblia vocês podem espernear, chorar mas essa que é a verdade outra incoerência, né? décima quinta é que eles dizem que a igreja não salva então pra que você precisa de igreja protestante? pra que tem que ter pastor? fique em casa lendo a bíblia deixa de ser chato fundo da igreja somos nós ora, a bíblia diz, né? na segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 20 que a bíblia não é pra ser interpretada individualmente como é que eles tem essa cara de pau de ser interpretada individualmente? e pior eles fazem a igreja católica dos seus do que deu errado cara, não é porque a pessoa peca que a igreja peca junto a igreja é santa quando a pessoa peca ela está fora da igreja então pare com essa idiotice entendeu? ora sem igreja católica entendeu? vocês jamais saberem o que é santidade fala sério porque vocês não são cristianismo puro tá? então né? vamos ser inteligentes pelo amor de Deus porque o o protestantismo ele é necessariamente um parasita do catolicismo São Paulo afirma que a igreja católica é sustentáculo como não na verdade como é que vocês botam o homem como sustentáculo da verdade e ignoram isso? porque a gente deve aceitar a tradição recebida dos apóstolos como é que vocês ignoram isso também? né? e São Paulo pede pela unidade um só batismo uma só fé um só senhor ora você escreveu diversos batismos diversas doutrinas completamente incoerentes todo mundo está certo né? apesar das doutrinas serem completamente diferentes isso é o que? é um hospício fala sério décima primeira incoerência essa é braba Jesus fala este é meu corpo mas aí como o pastor é mais do que Jesus Lutero e Calvino e companhia limitada são mais do que Jesus vocês falam que aquilo representa gente isso é o estupro da palavra de Deus fala sério né? a igreja eu já falei é mãe da bíblia mas eles negam a igreja eles dizem que só a fé salva não existe uma passagem na bíblia que diga isso o Lutero teve que adulterar essa passagem botando a palavra somente quer dizer é claro assim que o protestante quer vencer né? o debate católico ele tem que adulterar a bíblia são ele adulterações na bíblia né? eles dizem que a salvação não pode ser perdida né? e que a gente não contribui em nada para a nossa salvação ora se isso é verdade então para que você vai pregar a Cristo? para que aquela conversão entendeu? é melhor você ficar em casa né? dizer eu acredito em Jesus eu acredito em Jesus eu acredito em Jesus ora o 14º incoerência eles dizem que só a bíblia mas como é que pode ser só a bíblia gente? se a bíblia demorou séculos para ser escrita é o cara ser demente ele não tem o mínimo conhecimento bíblico eles dizem que a bíblia né? além de ser a única a ser de verdade que a igreja foi corrompida ora mas vamos voltar aqui e ser inteligentes como é que essa igreja que foi corrompida ela fez a bíblia você não pode aceitar uma bíblia dessa sinceramente ou cadê a promessa de Cristo de ele ficar onde está a sua igreja né? que ele ficaria para sempre com a sua igreja ele sumiu? a igreja católica é a única que é a continuidade de Cristo porque ela é a única que tem toda a história com a tradição cristã e apostólica e eles vêm quando eles querem falar da igreja católica eles deturpam fatos históricos como Constantino né? ou Conselho de Trento e tentam reinventar a roda entendeu? para ser cristianismo tem que ser continuidade histórica se vocês vierem com aquele papo que é dos cáteros vão ver meus vídeos lá falando sobre os cáteros porque vocês vão ver que eles eram assassinos e sodomistas se você se identifica com aquilo você é psicótico me desculpa aí eles vão apelar para a igreja invisível gente não existe igreja invisível isso é completamente estranho a bíblia isso é uma noção moderna né? sem o magistério católico o que que gera? a individualidade décima sétima e décima oitava falam sobre Maria primeiro eles negam que Maria é mãe de Deus ora então é negar que Jesus é Deus isso foi refutado no século 2 mas eles sempre voltam com a mesma heresia e dizem que Maria teve outros filhos é um desafio me mostra esses filhos a própria bíblia diz Tiago irmão do senhor era um dos apóstolos aí eles criam um décimo terceiro apóstolo provando que a sola escritura deles não é tão sola assim entendeu? a lei judaica era clara se Jesus tivesse irmãos ele não poderia Maria ser entregue a outra pessoa como foi João e a bíblia diz Jesus é filho único mas não eles ignoram isso na bíblia como sempre eles não sabem definir mediação com intercessão eles acham que o corpo de Cristo a gente morre e fica separado do corpo de Cristo não importa a besteirada que eles acham que os santos estão dormindo mas a bíblia fala que os santos descansam como Deus descansou das suas obras olha então Deus está dormindo quer dizer é uma doutrina que não segue a bíblia de demente sim a intercessão dos santos a bíblia fala diversos diversos e diversos tópicos sobre isso que eles ignoram porque a igualatria é muito grande entendeu? outra coisa que eu acho engraçada o protestante diz que como não existe a palavra purgatória na bíblia então ele nega a sua existência então ele tem que negar a palavra bíblia porque isso também não existe entendeu? mas há na bíblia diversas passagens que dizem que o purgatório existe né? está lá em Pedro 3 versículo 19 1 Coríntios 3 versículo 15 Mateus 5 né? versículos 25 ou 26 N né? passagens que dizem que as pessoas vão ficar numa prisão e depois vão sair que uns vão preceder os outros mas eles ignoram isso 21 eles dizem que não precisa se confessar ora mas Jesus falou para os apóstolos recebeu o Espírito Santo aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados e aqueles que retiverem os pecados serão retidos está em João capítulo 20 versículo 22 23 e tem diversos versículos e capítulos falando sobre isso o que prova que eles que eles não são seguidores da Bíblia porque eles são orgulhosos demais entendeu? para admitir que tem que se confessar a um ser humano como eles não tem 22ª incoerência eles não sabem o que é cultuar a Deus eles acham que qualquer iê, iê, iê qualquer pregação é culto a Deus qualquer louvor é culto a Deus entendeu? e como para eles vinho e que suco é a mesma coisa então eles não sabem o que é um culto católico porque todo culto a Deus seja no Novo ou Velho Testamento tem que ter sacrifício Eucaristia Jesus falou fazer isso em minha memória e eles ignoram isso né? eles ignoram os textos que falam da presença real de Jesus na Eucaristia fazer o que? porque eles são muito coerentes e outra coisa né? 23ª eles propagam sempre uma caricatura deturpada da Igreja Católica né? eles vão lá e deturpam a história da Igreja Católica né? criam firulas por quê? porque só assim que eles podem vencer entendeu? é com a falsidade eles não tem uma Mãe Tereza de Calcutá eles não tem um Santo Agostinho né? como teologia ou São Tomás de Aquino ou São Francisco de Assis eles não tem teólogos e pensadores ao nível do calibre católico então eles tem que nivelar por baixo né? não existe santos por quê? porque eles não conseguem alcançar a santidade então é esse o pensamento protestante é nivelar sempre tudo por baixo né? então gente depois dessas 23 incoerências protestantes né? eu espero que todo mundo reflita né? que Jesus ilumine a todos com Maria e Espírito Santo paz e bem até a próxima amém Música 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 Amém.